Bom dia, senhoras e senhores. Verificando, temos quórum, então podemos dar início à nossa reunião. Então, pedindo a proteção de Deus, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a reunião ordinária, a sétima reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dá aqui meu bom dia ao meu vice-presidente aqui, Sargento Lima, que está presente aqui na sala das comissões, deputada Paulinha, deputado Nazareno, também deputado Márcio Machado. Dando sequência, eu submeto para discussão a ata da reunião anterior, que já é distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão, em seus gabinetes. Colocam em discussão a ata, não querendo discutir, coloco em votação, aprovado por unanimidade. Quero, nesta hora, também justificar aqui que, através de ofício ao senhor presidente, o deputado Júlio Garcia não poderá participar da reunião do dia de hoje. Então, deputado Sopelsa também comunica que está em viagem e está impossibilitado desse sinal e não está conseguindo participar nesse momento da nossa reunião. Na ordem do dia, há pedido da deputada Paulinha, que tem compromisso a seguir, tem uma audiência a seguir. Eu peço a compreensão dos membros para inverter a ordem da pauta do dia de hoje. Consulto os companheiros, não havendo quem se manifestou aqui contrário, então, eu passo a palavra à deputada Paulinha. Bom dia, deputada Paulinha. Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas. Muito obrigada por me conceder a gentileza de relatar as matérias antecipadamente, porque eu tenho audiência agora às nove, mas vou ser o mais breve possível também. O PL 385.9, 2019, senhor presidente, é de autoria do nosso colega deputado Ismael dos Santos, e dispõe sobre o acesso à informação de notas fiscais eletrônicas emitidas para órgãos e entidades da administração pública estadual. O que o projeto visa em síntese é que a administração estadual deve disponibilizar, em meio eletrônico, as informações acerca das notas fiscais eletrônicas tomadas pelos órgãos e entidades públicas. O nosso voto, senhor presidente, é pela aprovação, porque ele se enquadra na boa ética, na boa norma, e eu ainda coleciono aqui um precedente do STF sobre o tema recentemente, onde a corte enfrentou essa situação garantindo medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade como favorável. É por isso que a gente vota pela aprovação. Muito bem, coloque em discussão. Não queremos discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Tem mais projetos? Tenho. Vamos lá. O PL 393.9, 2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo, ele tem como objeto proibir de deletar mensagens, comentários e afins visíveis ao público de perfis de páginas do governo do Estado nas redes sociais. Bem, a proposição em tela tem por finalidade impedir que qualquer pessoa que seja responsável por realizar a atualização da página ou perfil do governo do Estado nas redes sociais não possa deletar comentários e mensagens visíveis ao público. Ora, senhor presidente, primeiro dizer que, eventualmente, nós temos que pessoas que se utilizam das redes sociais para fazer comentários muito ofensivos e nós todos somos vítimas disso, eventualmente. Aqueles que fogem à crítica e chegam no ambiente da agressão. E isso é um direito que eu acho que assiste ao proprietário da página de comunicação. No caso em apreço, eu entendo que, embora seja recomendável que as redes sociais propiciem um debate político apropriado à natureza das páginas abordadas, não é o poder legislativo que vai impor restrições de como se fazer essa gestão pelo governo do Estado. E é por isso que não nos cabe impor ordens de restrições delimitadoras no exercício ou não do direito de manifestação de um outro órgão do governo do Estado. Mesmo que eventual página do Poder Executivo venha a cercear um comentário de um internauta, e isso, em casos extremos, é, inclusive, necessário para proteger a integridade dos órgãos e das pessoas, isso não impede que a pessoa tenha o seu livre direito de se manifestar na sua própria página. A pessoa não fica impedida de fazer a sua crítica ou o seu comentário em relação ao órgão. Ela pode fazer com qualquer outro meio, mas, no ambiente de comunicação do governo, não podemos dizer que ele seja proibido de fazer essa gestão. Eu quero, inclusive, dizer que precedente como esse foi discutido no Supremo Tribunal Federal, que bem fundamenta o tal enunciado. Ele disse que a liberdade de imprensa, pela metade, ou sob a estenase da censura prévia, inclusive a precedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestigiação jurídica. Diante disso, senhor presidente, os comentários que a gente juntou, inclusive de ordem legal, observa-se, ao mesmo tempo, que o Poder Judiciário, ele garante o direito de liberdade de expressão, mas também garante o direito de liberdade daquele que é o proprietário da página. Por isso que a gente vota pela rejeição do projeto de lei em apreço. Em discussão. Sargento Lima, eu vou pedir vistas em gabinete. Vistas em gabinete ao deputado Sargento Lima. Senhor presidente, o PL 422.8, 2019, de autoria do meu querido colega deputado Jair Mioto, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches de escolas públicas estaduais, um projeto excepcional que eu não sei por que eu estava com isso em vista tanto tempo, porque eu já deveria ter devolvido, senhor presidente. Ele merece ser aprovado no menor tempo possível e está de parabéns o meu amigo Jair Mioto. A nossa devolução de vistas sem manifestação pela aprovação da matéria. Em discussão. Não querendo discutir, coloque em votação o relatório do deputado Volney Weber, que foi pela aprovação. Em votação. Não quer discutir. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, o meu último projeto a relatar é o 212.0 2020, de autoria do colega Ivan Nates, que proíbe a cobrança de débitos pendentes em nome de terceiros nas unidades consumidoras, quando dá troca de titularidade dos contratos de prestação de serviços de água e energia no âmbito do Estado de Santa Catarina. O que ele pretende, o deputado Ivan? O intuito do projeto é proibir a cobrança de débitos pendentes em nome de outras pessoas nas unidades consumidoras, quando houver a troca de titularidade nos contratos de prestação de serviço. E eu acho que é muito lúcida essa proposta. Por incrível que pareça, às vezes eu concordo com o deputado Ivan Nates, e essa é uma delas. É uma boa proposição, e por isso é uma matéria de importância para salvaguardar o direito do contribuinte, e por isso ela merece a nossa aprovação, senhor presidente. Coloco em discussão. Não querendo discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, colegas. Muito bem, muito obrigado, deputada Paulinha. Dando sequência. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Fabiano não está iluminado nesse momento. Então, dando sequência. Ah, deputado Fabiano, acendeu a luz. Vamos lá, deputado. Bom dia, queridos deputados. Eu tenho um negócio que não funciona no meu gabinete, é esse computador da Assembleia. Não tem jeito. É que o senhor é uma pessoa muito iluminada, tem que colocar um pouco de energia nesse computador. Aí fica o senhor iluminado e o computador também. Então, com a palavra, deputado. Eu acho que é isso, Rafael. Cada reunião online é um parto de mula. Você sabe que é parto de mula, né? Ele é um pouquinho mais esticado o prazo, para a gente conseguir se achar, né? Não tem jeito de funcionar esse computador aí. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, senhor deputado, o projeto de lei 46.4, que altera a lei 15.381 de 2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Ana Caroline Martins. Esse projeto já passou na Comissão de Constituição e Justiça, já sofreu emenda substitutiva global pelo relator, deputado Luiz Fernando Vampiro. E ele chega agora na Comissão do Trabalho com esta emenda aditiva e modificativa. E o nosso parecer é pela aprovação da matéria, senhor presidente. Muito bem, então. Em discussão, o relatório do deputado Fabiano da Luz, não querendo discutir, em votação. Sargento Lima. Sargento Lima, qual a palavra? Vistas em gabinete. Vistas em gabinete ao deputado Sargento Lima. Eu tenho também, presidente, o projeto de lei 331.6, 2020, que cria regras para definição de municípios de interesse turístico e de outras providências. E a autoria do deputado Ivan Nats, o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão. E aqui tem toda a justificativa da matéria e o nosso parecer também é pela aprovação. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o projeto, o relatório do projeto 331.6, 2020, aprovado por unanimidade. Dando continuidade, muito obrigado, Fabiano, deputado Fabiano da Luz. Dando continuidade, deputado que tem projeto a relatar, deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto, se encontra? Parece que não está presente. Vamos dar continuidade nos trabalhos. Deputado, com a palavra para relatar o projeto de lei 0238.0, 2020, deputado Márcio Machado. Bom dia, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, deputados. Tem, de fato, um projeto a relatar na labra do governador do Estado. Projeto que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Estadual de Segurança... Marcio... Oi? Oi? Perdão, perdão, perdão. Tem uma música no fundo, hein? Ah, agora tirei, perdão. Ai, ai, ai. Foi bem, vamos lá, João. Esse, o ai, 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 que foi bom. Então, o relatório é esse projeto de lei de autoria do governo do Estado, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e do Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional também. De acordo com o que relata os motivos do projeto, ele diz o seguinte, que se encontra fundamentado na reforma administrativa implementada pela Lei Complementar 741 de 2019, que alterou a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual, alterando a denominação de algumas secretarias de Estado, transformando a Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional em Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional, extinguindo a Secretaria de Estado do Planejamento e a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Pois bem, ainda na exposição de motivos, se busca adequar a efetiva finalidade do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que não é a de implementar políticas públicas, mas de propô-las, monitorá-las e avaliá-las, e prever que o afastamento ou substituição de entidade não governamental ocorrerá por intermédio do fórum próprio, quando inexistirem suplentes acolhidos no fórum próprio efetivo das entidades da sociedade civil. E passou pelas comissões, enquanto há um interesse público, entendo que não há algo que seja contra o interesse público, então, por isso, o meu relatório é pela aprovação com a emenda modificativa aprovada na esfera da CCJ. Muito bem, então, em discussão, o parecer de autoria do deputado Márcio Machado. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, aprovado. Dando sequência na nossa pauta do dia de hoje, temos aqui, para relatar o projeto de PL 02.18.6.2019, deputado Sargento Lima. Com a palavra, deputado. Muito bom dia, presidente, deputado Vonley Weber, demais nobres colegas. O projeto 218.6.2019, de autoria do deputado Neudir Sareta, que dispõe sobre o direito à acessibilidade da pessoa ostomizada aos sanitários de uso público, mediante a instalação de equipamentos adaptados para a sua utilização no âmbito do Estado de Santa Catarina. Antes de aportar nesta comissão de trabalho, quero deixar claro que a administração, que a proposição teve referência, teve sua tramitação admitida na CCJ. O projeto de lei em foco seguiu tramitação para esta comissão de trabalho, administração e serviço público para a relatoria do deputado João Amin, o qual apresentou parecer favorável ao mesmo com a emenda aditiva nas folhas 14. Por sua vez, com amparo no regimento interno desta Casa, solicitei vistas ao projeto de lei em referência. Para melhor análise do mesmo, requeri diligência a diversos órgãos e setores a fim que se manifestassem a respeito do projeto de lei. Resultante de tal medida, a Associação Catarinense de Supermercados manifestou-se com grande preocupação em relação à aprovação do projeto, uma vez que o mesmo trata de matéria complexa, sujeita à regulamentação com grandes lacunas que trarão prejuízo para os setores público e privado, além de poder invocar a inconstitucionalidade do mesmo se futuramente aprovado. A Secretaria do Estado da Fazenda entende que a proposta impõe medidas que eventualmente podem causar o aumento de despesas dos cofres públicos, sendo no caso na Lei de Responsabilidade Fiscal. A criação de despesas de caráter continuando requer o estudo de seus impactos financeiros e deverão ser instituídas a estimativa orçamentária no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como também deverão demonstrar a origem dos recursos para o custeio, tendo em vista que, caso a medida resulte em criação de despesas adicionais no âmbito dessa administração pública, ela poderá comprometer recursos dos órgãos estatais como a saúde, educação, segurança, bem como a continuidade de serviços essenciais. A manifestação da Secretaria do Estado de Saúde, SES, salientou que não cabe ao legislador fixar normas que sugerem o aumento de despesa pública, entendendo ainda ser tal atividade restrita e iniciativa à competência do chefe do Poder Executivo, considerando a proposta incidente em vício de origem conforme a disposição no artigo 32, 50 e 71 desta carta. Que lhe alberga a separação dos poderes, garantindo autonomia de ação dentro da legalidade de cada um dos poderes dentro das atividades que lhe são inerentes. Recomendando que não seja dado o seguinte projeto de lei. A Secretaria do Estado de Desenvolvimento destacou também que a matéria, embora revestida de viés social, vista buscar e garantir infraestrutura de acessibilidades dos ostomizados e, consequentemente, a sua maior inclusão. Já foi disciplinada no âmbito federal. Quando foi tomada a obrigatória adequação das edificações de uso público e de uso coletivo para que também tenham sanitários acessíveis às pessoas portadoras de deficiência, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da BNT. Além disso, como já foi dito, ante a inexistência de realização de estudo de impacto orçamentário e financeiro, essa consultoria jurídica não recomenda o prosseguimento do PL 218.6. A própria gerência de políticas para pessoas com deficiência e idosos sugere que, ao invés de obrigar a instalação de banheiros adaptados, se faça uma campanha de incentivo para que o shopping center, supermercado, centros comerciais, postos de saúde, hospitais, estados de futebol, espaços de palestrutivo, prédios públicos, além de outros espaços públicos de grande circulação, possuam sanitários que garantam a acessibilidade de pessoas ostomizadas, pois a aprovação na forma como está proposto o projeto de lei se configura como algo arbitrário. Já a Secretaria do Estado e da Administração também recomendou o não prosseguimento da matéria. Ainda que de forma espontânea e preculosa, é imprescindível destacar a questão da constitucionalidade da proposição, sublinhando-se a interferência de um poder em outro, caracteriza a violação dos princípios da independência dos poderes, definido no artigo 2º da Carta Magna e repisando no artigo 32 da Carta Estadual, estabelecendo a repartição das funções do Estado de forma independente e harmônica. Finalmente, agora atingido o cerne da apreciação material, fase processal desta comissão, consta-se a inexistência de interesse público na propositura, vez que os próprios órgãos do Estado, incluídos os de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, manifestaram-se contrários à proposição, conforme formado nas diligências, não havendo a utilidade social na edição de mais uma lei, criando mais atribuições para o setor privado e para o poder público, sendo que há toda uma legislação federal de regulamentação em matéria de inclusão. Ante o exposto no âmbito desta comissão, voto com a base no artigo 144, tudo do Regimento Interno desse Poder, pela rejeição do projeto em lei nº 218.6 de 2019. Muito bem, deputados, deputada. Vale lembrar que esse projeto, ele teve, é um projeto de 2018, ele já teve como relator nessa comissão o deputado João Amin, que na época já fez o seu relatório, que tem precedência, então ele tem colocado por aprovação, inclusive ele apresentou uma emenda, junto a esta comissão, que fica garantido à pessoa ostomizada do âmbito do Estado de Santa Catarina o direito à acessibilidade aos sanitários públicos localizados em shoppings, centros, supermercados, postos de saúde, hospitais, centros comerciais, estádios de futebol, espaços poliesportivos e prédios públicos. Então, além de prédios públicos, em todas essas áreas, dando aí o prazo de um ano para a adequação. Então, em primeiro lugar, eu coloco aqui em votação o voto e o relatório do deputado João Amin, que até então, no pedido de vistas, esse relatório não foi colocado em votação. Então, em votação, o relatório do deputado João Amin com esta emenda. Não querendo discutir, aliás. Deputado Sargento Lima. Ah, voto contrário. Desculpa, entendi que o senhor tinha pedido a palavra. Desculpa. Desculpa. Então, exato. Então, em discussão, em votação. Os contrários se manifestam, caso contrário, os que concordam permaneçam como estão. Então, deputado Sargento Lima, com voto contrário, aprovado. Deputado Jair Mioto. Bom dia, deputado Jair Mioto. Verificando. Bom dia, excelência. Bom dia. Verificando aqui a nossa pauta. E tão logo nós já tínhamos passado pelo chamamento desta autoridade, deputado Jair Mioto. Então, já na sua presença, agora voltamos um pouco. E o senhor tem o relatório do projeto de número 0190.02020, de autoria do deputado Paulo Roberto Excel. Então, com a palavra, deputado, para relatar esse projeto. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas. Trata-se do projeto 0190.02020, que altera a lei 12.634 de julho de 2003, que institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Violência. O projeto de iniciativa do deputado Paulo Esse pretende modificar a lei 12.634 de julho de 2003, que disciplina o Programa Estadual de Apoio à Mulher em Situação de Violência, com o fito de promover a instalação de centros de apoio para acolher as mulheres e seus filhos em situação de risco. O projeto de lei em estudo encontra-se articulado em dois artigos que visam ao atendimento dos dependentes das mulheres vítimas de violência, e não somente dos menores com até 14 anos de idade no âmbito do citado programa, como disposto no texto original. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, admitida por unanimidade por seus membros e enviada na sequência à Comissão de Trabalho. Adentrando-se efetivamente na apresentação da matéria, no que concerne ao campo temático dessa comissão, faz-se oportuno transcrever o artigo 80 do Regimento Interno, que são requisitos da atividade da Comissão de Trabalho, aí consta como nossa atribuição. Por meio dessa leitura do dispositivo citado, depende-se de que a matéria em exame ajuste-se plenamente em seus preceitos, o que envolve atividades desempenhadas pela administração pública no Estado de Santa Catarina. A lógica do interesse público pressuposto a ser examinada nesta fase processual por posição em que ela satisfaz em esse quesito, porque conforme defendido pelo autor, esse projeto de lei excede de justificativa, é necessária a correção da eventual justiça com filhos maiores de 14 anos ou descendentes que tenham deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, não podendo a lei fazer distinção e restrição em relação de idade para filhos absolutamente incapazes, cabendo ao Estado a sua integral proteção. Menciono esse argumento trazido na Comissão de Constituição e Justiça, desde que o projeto de lei em foco busca lapidar norma estadual que institui importante programa governamental de apoio à mulher vítima de violência, agressão que constitui, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, preceito estabelecido como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Em face do exposto no nome dessa Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público com base no inciso 3º do regimento do regimental artigo 144 e considerando superada a análise da juridicidade da proposição após sua tramitação da CCJ nos termos também regimentais artigo 146 e 149 parágrafo único voto no mérito em face do interesse público pela aprovação do projeto de lei. É o parecer, senhor presidente. Muito bem, em discussão o relatório do nobre deputado Jair Mioto. Para discutir. Para discutir, deputado Sargento Lima. É o exemplo do projeto anterior ali que foi votado ali, a gente tem que ter noção do que cria um programa, né? Então eu vou pedir vistas em gabinete para o PL 190.0 de 2020. Muito bem, vistas em gabinete então ao deputado Sargento Lima do projeto 190-2020. Dando continuidade, obrigado, deputado Jair Mioto. Dando continuidade, obrigado. Nós temos aqui a indicação de membro para a composição da comissão mista. A indicação de membro para a composição da comissão mista formada por membros da comissão de finança e tributação, comissão de segurança pública, comissão de trabalho, administração de serviço público com o prazo máximo de funcionamento de 60 dias, com o objetivo de propor ao Poder Executivo Estadual o plano de cargos e salários, carreira e vencimento da carreira de praça militar do Estado de Santa Catarina e corpo bombeiro de Santa Catarina em substituição ao deputado Jean Kuma. Então, na comissão de segurança pública, foi aprovado por unanimidade para ser favorável o deputado coronel Mocelin, que foi também indicado como membro da comissão especial. Na comissão de finanças foi aprovado por unanimidade para ser favorável da relatora deputada Ana Campagnolo e foram indicados como membros o deputado Sargento Lima e a deputada Luciana Carminati. E, nesta comissão, o presidente Volnei Weber e um dos membros e por sorteio foi escolhido o deputado Jean Kuma, que saiu do mandato. Então, precisamos substituir por indicação ou por sorteio, se nenhum deputado se colocar à disposição. Então, coloco em discussão nesse momento ou, para sorteio, já estamos aqui com o globo preparado, mas, enfim, coloco, então, à disposição dos novos companheiros essa proposta e aguardo manifestação. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Lima. Gostaria de pedir aqui aos colegas que se colocassem voluntariamente à disposição disso, porque é muito importante. Além de ser praça, estou rodeado de praça aqui em minha volta e nós vamos estar corrigindo aí uma injustiça que tem mais de 30 anos, sabe, nós temos essa possibilidade de fazê-la ainda a esse ano, que é a questão das promoções. Ali dentro, por uma questão de redação jurídica, entre os salários, enfim, tudo isso, mas ela se dispõe a discutir exclusivamente a questão das promoções, do plano de carreira. Nós temos pessoas aí que estão aguardando avidamente para que isso seja aprovado. Já existe um posicionamento por parte do governo do Estado, por parte do Executivo, de acatar as proposições aqui apresentadas nessa comissão mista. então nós não podemos perder essa oportunidade de dar uma resposta para uma parcela da sociedade que aguarda isso aí há mais de 30 anos. Então eu gostaria de pedir esse voluntariado dos demais colegas ali para que a gente pudesse dar celeridade, estamos aguardando para a próxima semana já a nossa primeira reunião, onde nós vamos receber as representatividades de classe, os próprios representantes do Executivo também, para que a gente possa discutir isso aí o mais brevemente possível. Muito bem. Então, aguardo manifestação ainda. O deputado Márcio Machado parece que está propício, está sorridente. Pois então, parece que o Fabiano Dalluz está dando positivo com o dedão do lado do rosto, assim, ó. É isso, Fabiano? Deputado. Deu positivo? Eu acho que o computador dele não está funcionando de novo. Mas, enfim, então nós vamos para sorteio. E quero ser bastante democrático aqui e dizer que deputado Sargento Lima já faz parte, deputado Volney já faz parte, temos mais sete membros aqui nessa comissão e os sete membros na presença aqui do deputado Sargento Lima, que está aqui presente, os sete membros já foram aqui encaminhados ao Globo, né, e no Burucutu aqui agora nós vamos fazer o sorteio dos outros sete membros, não excluindo nenhum deles. Então, Sargento Lima, convido o senhor para retirar um dos papeizinhos aqui, presença dos auditores, né, então vamos lá, atenção, toda uma expectativa, atenção, brrrr, né, agora, olha lá, parece que o Fabiano está bastante otimista. Voto de sorte, o meu amigo deputado Moacir Sopelsa. Deputado Moacir Sopelsa, então é o sorteado, então, eu acho de uma maneira assim bastante correta e democrática, desta forma, a gente define, então, os nomes da nossa comissão, deputado Volney Weber e deputado Moacir Sopelsa. Então, não tendo mais nenhum assunto a tratar, mas antes disso, coloco a palavra aberta aos membros dessa comissão para alguma manifestação. Não, tendo nenhuma manifestação, eu declaro encerrado essa reunião no dia de hoje e faço meus agradecimentos pela presença de todos.